A Anitta que declarou vota em Lula disse que não autorizou o uso da imagem dela pelo PT. Não tá sabendo? Vem que eu te conto. Mas se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve, ativa o sininho de notificações que todos os dias trazemos notícias quentinhas para vocês. Após declarar vota em Lula, Anitta disse que não autoriza o uso da imagem dela pelo PT. Não use meu nome e minha imagem para promover a candidatura e o partido de vocês. Eita hein, que a coisa ficou feia. Cantora diz em publicação no Twitter que não é apoiadora do partido e que não aceita que a sigla use o seu nome para promover candidaturas da legendas. A cantora Anitta voltou a fazer publicações sobre política nas redes sociais. Ela confirmou que vai votar em Lula nas eleições presidenciais, mas garantiu que não é petista. E afirmou que não autoriza o uso da imagem dela para promover o PT ou qualquer candidato do partido. Este ano meu foco é fazer minha parte para não dar brecha a essa possível pesadela de reeleição. Não use meu nome e minha imagem para promover a candidatura e o partido de vocês, porque quem usar vai tomar logo o forão. Disse Anitta em uma postagem no Twitter. Galera, na verdade ela está votando Lula para não ter que votar no Bolsonaro, né? Eu acho que ela só está indo contra o Bolsonaro porque basicamente os dois não se bicam. A cantora disse ainda que vai usar as plataformas dela para fazer o que puder para trazer mais visibilidade à Lula, mas que ainda não está preparada para declarar apoio a outros candidatos. E pode me xingar à vontade que eu não sou de junto com a manada, não. Eu só faço o que eu quero e a hora que eu quero. Depois vou estudar os candidatos a governador ou deputados e tirar minhas próprias conclusões. Declaro a artista. Após as declarações de apoio à Lula nos últimos dias, Anitta foi convidada para um amor na Casa do Político. Em interação nas redes sociais desse fim de semana, a socióloga Rosângela Silva, esposa de Lula, conversou com a cantora e debateu sobre o cardápio desse possível e-conto. A cantora segue uma turnê na Europa, mas não deixa de interagir com os fãs brasileiros e mostrar como está sendo a rotina dela no continente europeu. Mas e aí galera, comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre toda essa situação aqui. E fiquem ligadinhos no canal, que logo, logo lutamos com mais artistas.